Eu lhe pergunto, quem são os farsantes da pandemia? Cinco minutos para sua resposta. São muitos, Fernando Antônio. A começar por aqueles que fingem que o terraplanismo é, foi ou será uma questão política no Brasil. Isso jamais foi, jamais será. E aí, eu só li um livro, eu não sou leitor assíduo de Olavo Carvalho, eu só li um livro de Olavo Carvalho, imbecil coletivo. Imbecil coletivo. Ele não fala sobre terraplanismo nesse livro. Se ele fala em outros lugares, eu não sei, porque como eu disse, não sou leitor assíduo. Prefiro ficar com o astronauta Marcos Pontes, que o presidente Jair Bolsonaro nomeou para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quanto aos farsantes da pandemia, eu já disse, né? Um tipo de farsante da pandemia, quem finge que terraplanismo é uma questão importante, ou foi, ou vai ser. Mas farsantes da pandemia tem muitos, né? Por exemplo, Renan Canareiros fingindo que é honesto. Fingindo que tem moral para investigar quem quer que seja ou o que quer que seja. É um farsante da pandemia. Farsantes da pandemia são todos aqueles que fingem acreditar que Renan Canareiros é honesto. Farsantes da pandemia são todos aqueles que fingem acreditar que o senador Omar Aziz, presidente da CPI, não é um desviador de verbas da saúde. O maior desviador de verbas da saúde do estado do Amazonas. Uma quadrilha familiar, né? O jeito da família dele foi presa, né? Eu soube que a mulher dele foi presa, irmão dele foi preso. Aí o cara finge que tem condições de investigar qualquer coisa, ainda mais ligado à saúde. E tem gente que finge acreditar que esse é o Omar Aziz, sabe? Tem moral para isso. São farsantes da pandemia. Agora mesmo nós vimos uma grande farsante da pandemia. Uma médica chamada doutora Luana Araújo, apresentada pelos senadores da CPI, pela mídia, como uma grande autoridade. Grande autoridade em que, pelo amor de Deus, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, parece que queria nomear essa música para alguma coisa no Ministério da Saúde. Erro do ministro, Marcelo Queiroga. Ainda bem que viu todo nomear, porque ela não se apresenta como uma grande autoridade acadêmica, mas não tem currículo máximo. Qualquer pessoa com atuação acadêmica tem que ter currículo látice. Se apresenta como uma grande autoridade médica, mas mora num estado onde ela não tem CRM, número de conselho regional de medicina. E ela mora nesse estado há cinco anos. Ou seja, não tem atuação acadêmica, não tem atuação médica, e é apresentada como uma grande autoridade. E esse médico americano, esse doutor Anselm Fauci, conselheiro do presidente Trump e conselheiro do presidente Biden, quatro mil páginas de e-mails desse cidadão vieram a público. O homem tem duas conversas. Diz uma coisa em público. Diz uma coisa para o presidente Biden e dizia uma coisa para o presidente Trump. E nos e-mails diz o oposto, sobre todos os aspectos da pandemia, inclusive sobre essa importantíssima questão da origem do vírus. Vamos ver, presidente Biden, se Vossa Excelência vai ter coragem de levar essa investigação até o fim. Porque tudo está indicando cada vez mais que o vírus saiu, sim, do Instituto de Virologia de Wuhan, que fica a centenas de metros, não milhares, centenas de metros do tal mercado público de onde teria saído o vírus. Até agora, não se descobriu de que era igual sair esse vírus, porque provavelmente ele não saiu do animal, ele saiu do laboratório. E até um dia desses, um Facebook, outro grande façante da pandemia, censurava quem dizia que o vírus poderia ter saído do laboratório chinês. Então, são muitos façantes da pandemia. Quanto tempo tem ainda? Quase um minuto e meio. Pois então. Então, são tantos os façantes da pandemia, não é? Esse aí que eu falei, Renan Canalheiros, pelo amor de Deus, Renan Canalheiros, tem condições de investigar alguém ou alguma coisa. Essa CPI com CPF, uma CPI com relatório pré-escrito, não é? Isso é uma farsa total. Então, eu poderia passar aqui, não era cinco minutos, não era cinquenta minutos, quinhentos minutos falando sobre os façantes da pandemia. E quem finge que terraplanismo é uma questão política no Brasil, é um façante da pandemia. Você ainda tem mais de trinta segundos, viu? Trinta segundos. Quem acredita em Renan Canalheiros, ou quem finge acreditar em Renan Canalheiros, e no desviador de verbas da saúde, Omar Aziz, e naquele outro cúmplice deles, o senador Jorge Princesa, que todo mundo sabe quem é, são façantes da pandemia. Muito bem. Gilson Gondim respondendo a pergunta. Agora, Nonato Saraiva tem três minutos para réplica. Agora. Bem, primeiramente, nós temos também sociólogos, que apesar de ser da área de humanas, a área mais atacada por esse governo com corte de vebra, inclusive, queriam tirar história, filosofia, sociologia do currículo das universidades públicas, façantes são ministros de economia da escola de Chicago, que quer afundar as universidades públicas, com apoio de sociólogos. Sociólogos que eu não sei, não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa que fez, se formou na área de humanas, e concorda com o sucateamento de universidades, com política que é, desta forma, já praticamente exposta para o país, que quer exatamente fechar, já não, mesmo sabendo que as verbas desse setor já estão congeladas por 20 anos, desde a pega do teto dos gastos, que esse presidente que está aí, que aí sim comandou uma turma grande de façantes, e aí eu vou clarear sua mente agora com mais um número, um bom número de façantes. Agora mesmo essa semana nós tivemos uma faça grande, o presidente leu os dados do TCU falsificados, por um membro do TCU, e ele sabia que era falsificado e leu, e depois disse que era mentido, e mesmo assim continuou mentindo. Quantas mentiras Osmar Terra, desde que começou a pandemia, falou, eu vou deixar aqui para a produção para mandar para você, uma sequência de mentiras que levaram vidas, dizendo que a pandemia terminava em abril do ano passado, que ia morrer menos gente que a H1N1, isso é uma faça, um dos maiores façantes que você tirou vidas com essa faça. Eu vou lhe deixar aqui a quantidade de mentiras que esse presidente, que é o orientador do seu presidente, passou, é o assessor do gabinete paralelo, que orientou um ministro da reserva militar para ser ministro da saúde, um militar para ser ministro da saúde, o façante é quem dispensa, é epidemiologista numa pandemia, é quem mente todo dia, é quem diz que as mortes não são de covid, é uma doutora que não sabe a diferença entre um vírus e um protozoário, e vai dizer que você tem que tomar cloroquina, façante é quem acredita que a cloroquina serve para a covid, mesmo já que você defenda a ciência, sabendo que a ciência, e não é aquela nota de rodapé de publicação sem critério não, tem que ter revisão de pares, você sabe disso, para chegar até lá e dizer que aquilo serve para alguma coisa, façante é quem enfia cloroquina no lombo do povo, para dar lucro a laboratórios que estão obrigando o presidente a mandar o exército que obrigaram a fabricar cloroquina por 18 anos, para vender esse tipo de médico, de responsáveis também que fazem esse tipo de propaganda, são os piores façantes que existem, o fato de Renan estar lá, eu não concordei com o Renan, Renan ferrou com as coisas de esquerda durante muito tempo, ele foi escolhido, não foi por nonato, foi por senadores para estar lá, agora, quem tem rabo preso, é que está preocupado com o desenrolar dessa pandemia, claro que não devemos ser nós, se você errou, agora depois eu venho colocar mais façante no ocorrido do programa, porque tem a turma do Rio de Janeiro, sabe, o gabinete do óleo, os milicianos, essa turminha que joga aí tentando convencer o povo, que esse governo tem alguma coisa de concreto e de certo, todo dia isso é uma mentira, quer uma faça maior do que essa de agora, do TCU? Me explique. muito bem, sociólogo Gilson Gondim, você agora tem dois minutos para tréplicar, relogio, por favor, produção. Recomendo aqui, porque eu me preocupo com a saúde do donato Saraiva. Agora. Que me foi receitada pelo meu geriatra e pela minha endocrinologista, certo? Eu acho que o meu geriatra e a minha endocrinologista entendem de medicina um pouco mais do que o senhor donato Saraiva. Assim como a doutora Nisi Yamaguchi deve entender de medicina um pouco mais do que o senhor donato Saraiva, um pouco mais do que o senhor William Bonner, do que o senhor Gerson Camarote, de ter essa cambada toda de passantes. Quanto à universidade, o grande escândalo é o aparelhamento das universidades por quadrilhas de professores esquerdistas que tomam conta, tomam conta no mau sentido, se apostam de departamentos universitários, de programas de pós-graduação, só entra quem eles querem nas seleções de mestrado, doutorado, só passa quem eles querem, nos concursos de professores só entra quem eles querem, isso se chama corrupção, um C maiúsculo, porque eles estão usando o dinheiro público para beneficiar seus amigos e para prejudicar seus adversários. Isso, sim, é um problema sério. Quanto ao relatório do auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, meus parabéns para ele. Levantou uma questão importantíssima que jamais será aprovada pelos bandidos do TCU, como é sabendo, né? TCU é presidido pela senhora Ana Reis, uma legítima representante da fina flor da oligarquia pernambucana, e tem lá o senhor Caldo Reigo, o Filipe Sinal, meu sobrinho, que foi nomeado para o TCU, porque abafou duas CPIs da Petrobras, e por isso foi recompensado pela senhora Dilmanta Rousseff. Então, esse auditor levantou uma questão importantíssima. Existe, sim, subnotificação de casos, mas existe, sim, supernotificação de mortes, com objetivos exclusos para receber mais dinheiro, para desviar mais dinheiro, para roubar mais dinheiro.